Senhor Presidente, para apresentar uma indicação encaminhada ao Prefeito de Campo Grande, Marcos Strade, com cópia ao Diretor-Presidente da Agência Municipal de Transporte, o Sr. Janine de Lima Bruno, solicitando estudos no sentido de viabilizar a instalação de um redutor de velocidade na Rua Moçambique, em frente ao número 373, em frente ao Centro de Educação Infantil, o Professor Valdomiro Alves Gonçalves. A outra indicação encaminhada ao Governador, com cópia ao Sr. Secretário de Infraestrutura, Murilo Zawich, solicitando que seja realizada a substituição de duas pontes de madeira por pontos de concreto que dão acesso à aldeia Amambai, no município de Amambai. Era só o que tinha, Sr. Presidente.